Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Pra você que não é inscrito, meu filho, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. Estamos rumo aos 7 mil inscritos, vai lá, se inscreve, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo! Gente, as capinhas das minhas cadeiras chegaram, olha que coisa bonitinha, agora ficou tudo rosa, menino. Um mundo rosa, ela tem a cozinha da Barbie dela. Gente, amei, eu tava precisando muito, a malha é super boazinha, ó. Deixa eu pegar aqui, olha como ficou legal. Ficou assim um pouco enfogado, porque além de ser malha, né, minhas cadeiras também são tão grandes. Mas ela prende bem aqui embaixo, ó, tem um elástico aqui. É, o elástico em toda volta aqui, ó. Super amei, gente, porque o Luiz ficava deitando. Aliás, ele deita nas cadeiras, né, e como é clarinha o estofadozinho da cadeira, podia sujar. E outra, que o seu Luiz, acho que foi nessa cadeira aqui, que ele deu umas duas arranhadazinhas, porque ele é assim. Aí eu não ia ter que comprar essa capa. Até que chegou rápido, comprei na Shopping. Tava na promoção, gente, tava de R$29,90. Aproveitei e comprei as quatro, né, é bom que foi barato, ó. Aí como é que tá a cozinha da... da gata? Tá assim, gente, a cozinha da gatinha. Tenho que... Tenho que fazer o abanhadozinho, gente, desse pano aqui do fogão. E fazer outro também. Faz até tempo que era pra mim fazer, gente, foi só o tempo, a arrumação. Tenho que fazer, porque eu comprei até a linha de crochê rosa pra poder fazer. Tenho que dar uma organizada nesse armário, porque já faz um tempo. Acho que foi a última vez que eu gravei pro canal, que eu dei uma faxina geral aqui. Ontem eu limpei aqui, ó. Ficou bem limpinho mesmo. Aí eu tenho que fazer o que mais, menino? Ah, tenho que colocar hoje, gente, os... Como é que diz? Os tapetes no sol, gente, pra pegar o solzinho, né? Porque fica muito tempo aqui. Aí eu tenho que botar os dois. Tanto daqui como o da sala. Ali os cactinhos de mamãe. Ó os cactinhos de mamãe. Tão lindo. E essa planta já começou a cheirar de novo, ó. Já tá cheio de florzinha. Acho que foi porque choveu. Então a minha mãe deu uma limpezinha aqui no quintal. Tenho que ir lá também aguar elas, as plantas. O justo tá tão bonito, gente. O justo tá muito lindo, ó. Vou mostrar mais de perto quando eu for lá. Aí aqui tem algumas bagunças, né? De roupa que eu tenho que guardar. Gente, meu guarda-roupa já tá bagunçado de novo. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus. Roupa pra lavar. Mas tem pouca, porque eu já lavei, ó. Tem meio pouquinho. Tem mais é... Pois que a gente vai usando, a gente vai botando aqui. Mas eu tenho que tirar, gente. Tenho que limpar tudo. Né? Guardar tudo. Lululú. Prontando todos já uma hora dessa. Porque esse gato, ele é assim. Ô gatinhozinho abençoado. Aí, ó. Enquanto a Bibi tá dormindo, ele tá aqui. Baldeando. Porque ele é assim, ó. Vai pro banheiro. Fazer o quê? Beber água. Tem um monte de água lá fora pra eles Mas não, ele vai pro banheiro Porque tem um balde lá Com água, ele vai beber água Arrumação, todo dia ele faz isso Você sabe que a água tá mais gelada Ainda bem que a água é limpa Esse gato, viu Gente, aproveitando Eu tenho que fazer um spa dos pés Meu pé tá horrível Gente, eu não sei o que aconteceu com a minha unha Que eu tirei todos os esmaltes Faz tempo que eu não uso Porque ela tava toda assim Rachando minha unha Acho que é fraca, é alguma cor parecida Ou foi algum esmalte que eu usei Que não deu certo com o meu pé Aí outra coisa, eu tô usando agora o banho de lua Por isso que os pelos tão um pouquinho Grande assim, ó Aí eu tô usando Banho de lua, aqui ficou bem lourinho Não sei se é pra vocês verem Mas aqui ainda tá pegando ainda Porque faz tempo que eu não uso, né Lulú, zoadindo ele bebendo água, esse gato Aí eu tô usando Agora o banho de lua que eu comprei É o kitzinho Eu já mostrei aqui pra vocês Mas ontem eu fui Comprar porque já acabou Porque eu tô usando ele direto Aí eu vou mostrar pra vocês O kit novo é da mesma linha Só que Que é outro Outra fragrância E comprei um outro também Pra ver se pega melhor Aí outra coisa que eu queria mostrar Meu pé, gente Ó, como é que tá o kitzinho Graças a Deus que ele nunca mais rachou Da mesma forma Tá um pouco ressecado assim Porque faz tempo que eu não hidrato ele Mas hoje, gente Eu vou fazer Um spa dos pés A primeira spa dos pés do ano Que faz tempo que eu não faço Também falta de tempo, né Mas vai dar certo O bebizinho acordou Gente, lá vem Vem, amor Vem, amor Vem, amor Olha, amor Ai, gente Olha toda essa alegria dela de manhã Essa alegria toda de manhã Ô, meu Deus Que coisa mais linda De mamãe Ai, meu Deus Enquanto o Luiz tá cheirando ali Não sei o quê Ela tá aqui, ó Gente, é uma alegria tão grande Quando ela acorda Todo dia ela faz isso Ela corre, menina Né, amor É a princesa de mamãe Eita, que princesa linda É a princesa da Disney Né, neném Gente, agora eu vou organizar Esta sala Que tá precisando Tem muitas coisas aleatórias Nessa Nesse rack Limpar aquele ventilador Vou tirar esse pano aqui Que eu ganhei, ó Que eu cubro o sofá Vou tirar Vou lavar Vou tirar esse tapete também Não sei como Vou ver se eu consigo tirar sozinho Porque ele tá sujo, viu Aí eu vou colocar ele lá no sol Pra pegar um ventinho, né Pegar um solzinho Depois que eu vou lavar ele Porque ele é muito pesado Mas ele não tá sujo Assim, de sujeira Não, sabe É só de papelzinho Essas coisas Eu vou limpar ele Perfeitamente Aí aqui, ó Eu tenho que limpar Olha o tanto de poeira Gente, como aqui não é forrado A poeira domina Aí eu vou limpar Tudo isso daqui, ó Limpar Meu solzinho Eu tenho que limpar também Aí eu vou fazendo Toda geral aqui, gente Ó Nessa parte, né E eu mostro tudinho pra vocês Aqui no vídeo I watch you as you drive Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you You put my favorite song on E aí 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 E aí